Charles Brasil, será que ele vai taxar o... Mano, ele vai taxar o pai dele, velho. Já tem 10 anos de CSGO, mano! Como que vocês não sabem fazer smoke janelão? Como que vocês não sabem fazer smoke passagem? Tem 10 anos de CSGO! Tem 10 anos de virage! Vocês não sabem smocar passagem! Os caras estão ouvindo? Os caras estão ouvindo? Como que vocês não sabem fazer smoke passagem? Tem 10 anos de CSGO! Galera, só level 20, os caras não sabem fazer smoke passagem, janelão, velho. 10 anos de CSGO, mano! Tem 10 anos de virage! Vocês não sabem smocar passagem! Vocês não sabem smocar janela! Vocês não sabem smocar cabecinha! Vocês não sabem smocar liga! Vocês não sabem bangar! Tem 10 anos de virage, mano! E o pior é que eles jogaram até que bem de TR aqui, né? Só que eles devem ter perdido esses out aqui em sequência! Ô, King! Você é level 20 aonde? Aonde que você é level 20? Encrenca! Me fala! Você não sabe smocar janela, padrim! Você não sabe smocar top e meio, padrim! Como que eu consigo jogar num time que eu sou o primeiro do respawn? Eu tenho que fazer assim... Coitado desse cara! Eu chego aqui, ó! Depois de feito isso tudo! Falo, não, se pá, eu vou bangar lá na liga pros caras! Os negros tá no AUK! Aqui! O cara tá no AUK! O cara tá no AUK! Sério mesmo! O cara tá no AUK! Aí! Ele não domina não! E aí eu tenho que abrir aqui, ó! Falei, você quer saber de uma? Foda-se! Eu abro aqui e ainda morro pro cara do L! Eu fiz três smoke no round! Eu banguei! Eu fiz molotov! Eu fiz tudo! E fui o primeiro a morrer do round! O Ronaldinho Gaúcho do CS tá aqui, mano! Ai, cara! Que clipe bom, velho! Que clipe bom, velho! O Luquinha, você gosta demais, cara! Salve, Apocasso! Um dia você foi no meu local de trabalho e fiquei muito feliz! Manda salve pra cá! É a casa das primas! Ah, Netinho! Vai dormir, cara! Eu acho que eu tenho um cara, amigo, que me parou na rua esses dias que eu trabalho no Atlante do Palmeiras aqui! Tava até por um momento que eu pensei que fosse esse cara, velho! Casa das Primas! O quê, cara? Vocês têm muita criatividade, viu, velho? PQP, cara! Já vai, bolso! Pobreza! Um bicho, me mata! Galera! Eu vou pro Ragnarok, mas não vou mais fazer essas Valkyria, não, velho! O Apocão enxergou a toalha, ele vinha! Você quer saber qual o meu segredo? Quero! Voltei a tomar creatina ontem! Ai! E a creatina não só vai me dar o meu terceiro Mister Olímpia, como também ajuda nas minhas capacidades cognitivas! Consulte seu próprio médico! Muito obrigado, viu, Ivory, por ter coragem de patrocinar o Dom Zabal! Eu tinha um amigo, eu tinha um amigo que uma vez ele falou, sei lá, fez algum bagulho e não faz muito tempo! Ah, creatina tem que tomar, hein? Você treina, tem que tomar, tem que tomar creatina, não sei o quê, ah, mas não treina muito, mesmo que não treina muito forte! Aí os caras, ô, mano, pode passar isso não, cara! Quem tem que passar isso aí é médico, nutricionista! Ele falou, não vou falar o palavrão, ele vai tomar no seu, por acaso, algum médico, nutricionista te manda comer, não sei o quê, tomar, vai se lascar, tá ligado? Todos os jogos que eu aposto contra brasileiro eu ganho, véi, só que eu fiz isso, ganhei três apostas seguidas, falei pra galera, a galera começou, ah, ah, poca, traidor contra o Brasil, aí eu parei de fazer isso, ah, poca, suas calças são horrorosas! Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu não vou apostar nada aqui! O apocão enxergou a toalha ali minha! Um, dois, três, Ayrton Senna, do Brasil, atenção, bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo, Gamerzate, é final, é final, é final de Gamerzate, amigo! Aconteceu, não sei o que os árabes fizeram, é uma lambança, temos que dizer que a organização do campeonato... Uma skin de 800, então assim, né, também o bagulho não pode ser pra qualquer um, né? É, o segundo cara que manda essa, agora que o Orion começou a fazer os shorts no YouTube, o cara, ô, me ensina como é que faz pra baixar seus shorts! Meu Deus do céu! O que que foi? Derrubei meu copo d'água, tudo aqui! Nossa! Aqui acabou! Mal! Mal, cara! Foi o carpeado, foi o carpeado, não foi eu não! 1978, União Soviética contra a Bulgária, afinal, nós ficamos lá 15 horas no estádio, e eu não sabia qual que era o uniforme de qual equipe, até o final do jogo eu não sabia, quem que era a União Soviética, quem era a Bulgária, agora, era coisa do passado, hoje em dia é iPad, é Twitter, que agora é X, X! Com responsabilidade, fala algumas coisas que eu vou falar se você pode usar o cupom ou não! Lalau! Deu uma carteira moscando ali, tirar o cartãozinho, tirar uma nota e depois botar na Rivaly, pode fazer o Lalau? Nossa! Não! Ele foi esse cara, ele foi preso, craque! Lá no Ingenópolis, eu morava na Santa Cecília, eu fui lá ver, cara! Tá ligado? Nós era moleque, sei lá, acho que eu tinha uns 15 anos! Lalau vai ser preso, eu nem lembro, cara! Eu lembro do Lalau! Não! Isso é só quem é muito, velho, porque eu nem lembro o nome dele inteiro, cara! Mas é que meio que ele virou um verbo, né? Tá torcendo pro clube da modinha? É, Apocão? Que modinha, cara? Que modinha? Eu torci pra essa porra dessa G2 que eu me entregava todo final pra nave! É, e continua torcendo quando vai entregar a cena e final agora pra Vitality, né? É duro, é duro! Salve Apocão! Prestes a receber o prêmio do sorteio de surbes que ganhei! Valeu pela moral! Posso continuar dando pra você! Você quer? Não, não precisa, velho, mas... Valeu, né? Isso aqui pra mim tá claro, nesse pause tá claro, tá, cara? Faltou bala, mano! Nós somos horríveis na bala! Só que se eu ficar enchendo o saco disso aqui, aí nunca nós vamos chegar em ponto nenhum! Tudo pra começar esse dia tá legal, hein? Jorun, filho de Sigval, se não tem ninguém pra beber com você, sente-se comigo! Vamos compartilhar em Dromel Histórias! Sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, dia de um e Dromel!